Salve, salve, meu terceiro ano querido! Vamos aqui encerrar a nossa primeira semana de aula, né? Para que a gente possa aí concluir uma semana legal. A gente vai fazer uma revisão também de matemática, tá? Que é as atividades que estão aí sendo revisadas da sua série anterior. Hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre a multiplicação e sobre a divisão. Sobre multiplicação é o seguinte. Ela é uma operação de juntar várias quantidades iguais. É iguais, tá, gente? Se é iguais, você vai perceber que é uma adição, tá? A multiplicação é uma adição. A quantidade de vezes que eu faço essa adição é que nós chamamos de multiplicação. Multiplica-se essa quantidade igual e dá um somatório. O sinal da multiplicação é o X. Os termos dela são chamados de fatores. O resultado é chamado de produto, tá? Então vamos lá. Olha só. Percebam nessa questão aqui. Eu resolvi ir desenhando e descobri que Maria Helena comprou 12 maçãs. Por que é que eu sei que é 12 maçãs? Vamos lá? Olha só. Bem simples, gente. É muito simples a multiplicação. Terceiro ano não é uma coisa assim difícil de você entender. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Um sinal de mais o tempo todo. Tá? Vou colocar aqui. Então vamos lá. Quantas maçãs eu tenho aqui? Três. E aqui? Três. Opa. E aqui? Três. E aqui? Três. Então igual bem aqui. Tá? Então vamos lá. Quanto é três mais três mais três mais três? Quantas vezes, quantas vezes vocês percebem aí que o três apareceu? Uma, duas, três e quatro. Opa. O três apareceu quatro vezes. Então é quatro vezes o três ou três vezes o quatro. Não importa. Quantas vezes o três apareceu? Quatro. Então vamos lá. Três mais três é seis. Seis mais três é nove. Nove mais três é doze. Pronto. Eu descobri. Por que? Que quatro vezes três é doze. Porque a gente soma o três quatro vezes. Três mais três mais três mais três. Pronto. Tá vendo como é fácil, gente? É uma adição, tá? Uma parcela igual, né? Uma adição. Então vamos lá. Para que vocês possam compreender melhor aqui, ó. Eu vou fazer essa do pirulito. Olha só. Vou fazer bem aqui embaixo. Vamos lá. A do pirulito. Olha como tá fácil. Ó. Aqui são dois pirulitos. Aqui são mais dois pirulitos. E aqui são mais dois pirulitos. Quantas vezes esse dois apareceu? Um, dois e três. Então é três vezes o dois. Pronto. E agora eu vou somar. Dois mais dois mais dois. Quanto eu tenho aqui todinho? Seis. Três vezes dois é seis. Show. Tia Diana, como é bacana aprender a multiplicar dessa forma. Gente, perfeito. Perfeito mesmo. Assim, ó. Fácil de você entender. Quando e quando não aparecer a imagem, Tia Diana, aparecer só a sua multiplicação. Por exemplo, aqui, eu vou fazer um que não aparece a imagem. Não é aqui ainda, tá? Nessas imagenzinhas. Vamos aparecer aqui duas vezes dois. Duas vezes o dois. É o dois quantas vezes, gente? Duas. Dois mais dois. Quanto é? Dois mais dois. Um, dois, três, quatro. Ah, Tia Diana. Quatro. Duas vezes dois é quatro. Gente, é a quantidade de vezes que o número aparece. Que o número multiplica. Aí você vai lá e soma. Por isso que é uma soma de parcelas iguais. Vamos lá, ó. Duas, aqui, ó. Aqui, ó. Duas vezes o quatro. Quanto é que dá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. E aqui? Quatro vezes dois. O dois apareceu quatro vezes, ó. Um, dois, três e quatro. Também dá oito. E aqui? Uma vezes três. Por quê, gente? Porque o três apareceu só a única vez. É três. Duas vezes três. Tá aqui, né? A gente já fez. Dá seis. E três vezes o três. Por quê? Porque apareceu três. Três vezes, ó. Uma, duas e três. Que vai dar igual a nove. E você soma tudinho que tem aqui. E dá o resultado. Essa é a sua forma mais fácil de você multiplicar. E o terceiro ano. E chegar lá no resultado. Bom, vamos limpar aqui. E vamos avançar para o nosso conteúdo de... Para a nossa resolução. Bom, aqui a gente resolve essas multiplicações. Olha só. Seis vezes o dois. Vamos botar aqui o negocinho para me ajudar vocês. É o... Vai dar o mesmo resultado, crianças. Seis vezes o dois. É o dois seis vezes. Dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Que vai dar igual a doze. Aí você vem aqui, ó. Bota o umbinho aqui. E bota o dois embaixo do dois. Por quê? Porque se eu fizer aquele negócio da ordem, ó. Presta atenção. Aqui é unidade. E aqui é dezena. Certo? Então, precisa fazer bem direitinho. Agora aqui, tia Diana. Eu não sei multiplicar assim. Sabemos? Vamos lá. Três vezes o quatro. Tá dizendo que é o quatro quantas vezes? Três vezes. Quatro. Mais quatro. Mais quatro. Quanto é quatro mais quatro? Oito. E oito mais quatro? Nove. Dez. Onze. Doze. Aí eu venho aqui, gente, ó. Eu coloco o dois vinho aqui, ó. Eu coloco o doze todinho? Não. Porque o doze e o um vai pra cá. Olha só porque que eu pedi pra vocês apresentarem. Prestar atenção na reserva. Porque sempre a gente vai precisar usar. Agora eu vou fazer três vezes o um. É o um quantas vezes? Três vezes. Um mais um mais um. Quanto é que dá? Dá três, tia Diana. Mais um que tem aqui. Quatro. Quatorze vezes três. Quarenta e dois. Show. Bom, vamos lá. Em um aquário tem três peixinhos. Quantos peixinhos terão cinco aquários? Se eu sei que não tem três, então eu vou aqui. Minha sentença. Três vezes. Porque agora é multiplicação. Ah, outra coisa. Muita atenção no x quando for multiplicação e no mais quando for adição. Gente, façam esse símbolo bem direitinho. Porque uma vez que você fizer o mais no lugar lá da multiplicação, vai dar uma conta de mais. Tá? Então, muita mais, muita mesmo atenção nessa parte. Tá certo? Três vezes cinco. É o cinco quantas vezes, tia Diana? Olha só no cálculo. Três vezes o cinco. Ah, tá dizendo que é o cinco três vezes. Cinco mais cinco mais cinco. Show, terceiro ano. Isso mesmo. Cinco mais cinco é dez. Mais cinco é quinze. Aí eu venho aqui, coloco o meu aqui e o cinco embaixo do cinco. Quinze. Quantos peixinhos terão cinco aquários? Terão quinze peixinhos. Show. Olha só. Gente, maravilhoso. E aí, terceiro ano? Foi um bicho de sete cabeças aprender a multiplicação? Não. Porque a gente percebe que é uma soma. Quando é uma soma, fica tudo mais fácil. E nós vamos falar também sobre divisão. O que é divisão? O ato de dividir. Nós vamos fazer o ato de fazer uma divisão. Dividir por igual. Acontece que, às vezes, não dá para dividir por igual. Nesse caso, nós chamamos de divisão inexata. A gente vai ver isso futuramente. Não se preocupe com isso agora. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Já vou trazendo aqui até uma atividadezinha para a gente treinar. O avô Antônio tem doze balões para repartir igualmente pelos seus quatro netos. Olha, gente. Eu até coloquei aqui os quatro netos do seu Antônio. Quantos balões cada neto vai ficar? Aí eu vou ensinar uma técnica a vocês bem fácil de vocês chegarem no resultado também da divisão. Não tem nada de difícil. Se eu sei que é doze balões e eu vou dividir entre quatro pessoas, então eu vou contar de um por um, dividir até chegar no doze. Um, dois, três, quatro. Aí eu volto. Cinco, seis, sete, oito. Aí eu volto. Doze. Nove, dez, onze, doze. Perfeito, tia Diana. Desse jeito é bem fácil. Com quantos balões cada neto ficou, gente? Esse neto aqui recebeu quantos balões? Três. E esse? Três. E esse? Três. E esse? Três. Cada neto ficou com três balões. Gente, e quando não for pessoa, tia Diana, como é que eu faço? Perfeita pergunta. Muito bem. Aí você faz o círculo. Faz um circulozinho. A quantidade de vezes que está sendo dividido, tá? Nesse caso aqui é quatro. Mas pode ser por três, pode ser por sete, pode depender da divisão, tá bom? Que a tia Diana está trazendo aqui é a metodologia para que você possa chegar no seu resultado. Bom, vamos lá avançar só um pouquinho. Bom, aqui ó. Olha só. Observe aqui. É seis dividido por três. Né? Aí... Não, seis dividido por dois. Eu tenho aqui seis bombons. Não ficou não. Eu tenho aqui seis bombons. E eu vou dividir igualmente para dois amiguinhos meus. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Fizeram o círculozinho já, ó. Fizeram duas vezes aqui. Aí eu fui contando, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quanto ficaram dentro de cada espaço? Três. Então, seis dividido por dois é três. Como está mostrando aqui. Por quê, gente? Por quê? Aí a multiplicação, ó, seis dividido por dois é três. Por quê? Duas vezes, ó. Não apareceu aqui o três duas vezes, ó. Duas vezes o três vai dar igual a seis, né, ó. Quantas vezes o três aparece aqui? Uma e duas. Duas vezes três, seis. Bom, gente, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Tia Diana não vai entrar muito nisso agora, que a gente vai, posteriormente, aqui na nossa série, a gente vai avançar um pouquinho sobre esses conteúdos. Então, eu preciso, né, nem vamos entrar agora, só revisar mesmo a divisão, assim, somente a divisão. Não se preocupem com isso agora, tá bom? Então, vamos lá. Agora, é oito dividido por dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seis, sete, oito. Vai dividir por dois, ó. Tem dois retângulos aqui. Aí foi contando. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quanto é que é oito dividido por dois? Gente, quantos couberam aqui? Quantos docinhos tem aqui? Quatro. Então, eu venho aqui e coloco quatro. Por quê? Porque duas vezes o quatro é oito. Ou duas vezes, ou quatro vezes dois dá oito também, né? Então, deu quatro, ok? Bom, eu acredito que aqui deva ter ficado um pouco mais especificado sobre a divisão, tá? Então, quando não tiver, quando você não souber de col, alguma coisa assim, gente, você vem aqui e faz um circulozinho, ó. A quantidade de vezes que tá pedindo pra dividir, você faz um círculo e vai colocando. Um, dois, três, quatro. Contando até chegar o número que está sendo dividido, tá? Pra não passar e nem faltar. Quando você terminar, aí você conta quantos tem dentro somente de um espaço, porque o outro espaço vai estar igual. Então, mesmo resultado. Então, vocês já contam de um lado. Beleza? Bom, meu terceiro ano querido. É isso. Eu gostaria, né, de agradecer a vocês, a presença de vocês, né, aqui nas nossas aulas. E, mais uma vez, frisando. Não, esse é o nosso objetivo. A gente não quer se encontrar por aqui o ano todo. A gente quer se ver. A gente quer se encontrar aqui presencial. A gente quer estar junto de vocês pra gente, né, somar, dividir. Olha só, dividir. E multiplicar, quem sabe, quem sabe não. Com certeza, multiplicar nossas alegrias, nossos momentos e nosso aprendizado, principalmente. Não é isso? Então, meu terceiro ano querido. Super beijos. E até a nossa próxima aula.